Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês um excelente apartamento de um quarto de 40 metros quadrados. Estamos a uma quadra da praia de Copacabana. Rua Francisco Sá, a famosa Copanema, desceu, tem absolutamente tudo à mão. Farto comércio, condução, serviços, estação de metrô. Um apartamento de fundos silencioso, claro, arejado, prédio diferenciado. Com apartamento de um quarto, são apenas quatro apartamentos por andar, porteiro, 24 horas. Aliás, o prédio é muito bem reformado, depois eu vou mostrar para vocês, é realmente um achado. Vamos lá, mostrar para vocês aqui, não temos lá grandes vistas. A planta é ótima, você tem área de serviço. Aqui você tem uma grade, estamos de fundos, então nada de barulho de trânsito. Tem a grade, você consegue colocar aqui um paisagismo, fazer uma parede verde aqui, legal, para ficar bonito. Fiz o Intaco, o Sintaco está ótimo, um apartamento que te permite entrar imediatamente. Já passou por modernização, tem a pré-disposição para uma TV na parede, ventilador de teto, ó de entrada, muito charmoso para decorar, tem a fechadura eletrônica biométrica, inclusive. Há os adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover essa parede de cá, fazendo a integração da sua cozinha com o salão. Claro, com o auxílio de um profissional, para te dizer se pode ou não pode. Eu só dou a ideia, o apartamento todo tem esse pé direito impressionantemente alto. As sancas originais foram mantidas, super charmosas, mas eventualmente querendo fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação, fica à vontade que ainda vai ficar uma altura muito legal. O quarto é super generoso, temos aqui uma cama com ensaios, ela está sobrando, dá para pôr a sua super quim com folga. Ar-condicionado, ventilador de teto, todo o apartamento bem claro, ventilado. Ok. Olha o espaço que sobra entre o pé da cama e o móvel, né? Então dá para planejar muito o armário embutido, se quiser. O apartamento, os móveis são negociáveis, o apartamento atualmente já tem uma agenda cheia. Para a temporada, então fica a ideia, se a sua ideia é fazer um investimento num imóvel compacto aqui, na divisa de Copacabana com Ipanema, para esse fim, né? Para a temporada, é um prato cheio. Esse imóvel faz às vezes de guarda-roupa, já que tem cabideiro. Banheiro, é uma suíte, na verdade, né? Então o banheiro já passou por modernização, tem uma ótima bancada em granito. A cuba em louça, torneira direcional aço inox, duchinha higiênica instalada, box blendex nesse padrão canelado escurecido. Ventilação indireta lá para a área de serviço, naqueles charmosos coborgóis. Coborgóis, aquecimento da água se faz elétrico. Espelho, ok. Voltando, então, vamos à cozinha. Depois eu vou dar uma voltinha pelo prédio, tenho certeza que vocês vão adorar. Ok, chegando então à cozinha, notamos que ela está super planejada de ótimos armários. Temos ótimos armários de alvenaria aqui embaixo, com as portas em alumínio. Lá em cima temos grandes armários em alvenaria, mas duas portas bem grandes. Detalhe bonito das pastilhas, é uma bela bancada em aço inox com a cuba integrada. Torneira direcional também é aço inox com filtro. Espaço para fogão grande. E aqui você tem um espaço que você pode colocar uma geladeira duplex grande, mais uma máquina lava e seca das grandes também. É um prisma muito ventilado, muito bom para secar roupa. Dá para pôr dois grandes secadores no teto. Outro ângulo aqui. Ok, vamos dar uma voltinha, então, pelo prédio? Vou mostrar tudo para vocês. Conforme eu comentei, o prédio é super reformado. Vou mostrar aqui o rol dos elevadores do andar para vocês. São dois elevadores, um social e um de serviço, ambos modernizados, nesse padrão de aço escovado com espelhões. São diversos detalhes em cimento queimado. Você praticamente não tem vizinho de porta, já que os outros três apartamentos estão aqui do outro lado da circulação, né? Você tem acesso às escadas. O condomínio disponibiliza vaga de garagem. Atualmente, não tem fila de espera. A prioridade é dos proprietários, né? Então, tem chance de você conseguir a sua vaga aqui no próprio prédio. Se precisar de mais vagas, tem um estacionamento muito pertinho, com vagas para alugar. O prédio possui uma luxuosa, a portaria 24 horas. A portaria foi toda reformada, mas na reforma foram poupados esses lindos azulejos portugueses, bem à lá, Vila Ipanema, né? Em detalhecimento queimado. Aqui temos os dois elevadores. Vou aproveitar e mostrar os elevadores para vocês. Ambos nesse padrão em aço escovado, completamente modernizados, piso em granito, espelhão. E lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link, curtir e comentar nos nossos vídeos, inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis assim como esse. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! E aí Obrigado.